É, queria muito que a população brasileira compartilhasse esse vídeo meu que eu vou colocar na rede social, porque o que me chamou atenção agora no Senado é passar da reforma da Previdência, e eu vejo algumas pessoas falando que isso é uma conquista, que isso é uma vitória. Peraí, conquista? Tirar direito do povo é conquista, é vitória? Peraí, por mais que possa concordar que a reforma da Previdência pode ser necessária, mas vim falar que isso é uma vitória, uma conquista, isso é uma covardia com o povo, porque está tirando direito do povo, como é que isso pode ser uma conquista, uma vitória? E outra situação que eu queria falar, sobre essa questão, é porque eu fico falando assim, não, mas porque o país está quebrado, o Estado está quebrado, o país está quebrado, o Estado está quebrado, sinceramente. O dia que eu ver um salário de um prefeito, de um vereador, de um deputado, um presidente atrasado, aí eu vou entender que o país está quebrado, mas eu fico fazendo a licitação para comprar Carlos Suoso lá no Congresso, igual o presidente da Câmara está fazendo, como é que esse país está quebrado, gente? Para de fazer terrorismo, para de fazer covardia com o povo brasileiro, sabe? Não tem nada que está quebrado não, senhor. O dia que eu ver um salário de político atrasado, aí eu vou entender que esse país está quebrado. Até então é palhaçado, é covardia. E falando sobre isso, as mesmas pessoas que são contra a reforma da Previdência, e aquelas mesmas pessoas que são a favor da reforma da Previdência, eu queria que agora se unisse para a gente propor a reforma política. que eu vou falar aqui uns dados aqui, eu quero que vocês repassem esse vídeo, gente, para o Brasil inteiro, principalmente para o eleitor, para vocês verem que a conta, gente, olha como é que é a matemática, né? E por que que a gente tem que fazer uma reforma política urgente? Não fez a reforma da Previdência? Quer dizer, o povo não está pagando a conta? Que dia que aqui vai pagar a conta? Então tem que ser agora. Então tem que levantar essa bandeira aqui da reforma política, para nós, polícias, pagarem a conta. Mas vamos lá. Matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras deputadas estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. Total, 70.794 políticos. Não estamos falando de nenhum partido de forma específica. 12.825...